o Então, presta atenção. Aqui é o mundo que ele faz o lugar. O perigo de um lugar na hora da limitação mal ou na hora da situação que a pessoa não consegue superar. O lugar daquilo que a pessoa não consegue superar. O que ele se dá na vida como se fosse? Eu não vou estar. O que é lugar de que a pessoa passa? Aí é para a sua vida. Então, o lugar daquilo que vai dar no lugar de uma possibilidade humana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.